MÚSICA 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 Lucas Capítulo 16 Jesus disse aos seus discípulos Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse Eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou O patrão está me despedindo. E agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim quando for mandado embora terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro Quanto é que você está devendo para o meu patrão? Sem barris de azeite Respondeu ele O administrador diz Aqui está a sua conta Sente-se e escreva cinquenta Para o outro ele perguntou E você? Quanto está devendo? Mil medidas de trigo Respondeu ele Escreva oitocentas Mandou o administrador E o patrão desse administrador desonesto O elogiou pela sua esperteza E Jesus continuou As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios Do que as pessoas que pertencem à luz Por isso eu digo a vocês Usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos Afim de que Quando as riquezas faltarem Eles recebam vocês no lar eterno Quem é fiel nas coisas pequenas Também será nas grandes E quem é desonesto nas coisas pequenas Também será nas grandes Pois Se vocês não forem honestos Com as riquezas deste mundo Quem vai por vocês Para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos Com o que é dos outros Quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo Pois vai rejeitar um e preferir o outro Ou será fiel a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus Porque amavam o dinheiro Então Jesus disse a eles Para as pessoas Para as pessoas vocês parecem bons No tempo a boa notícia do reino de Deus E cada um se esforça para entrar nele É mais fácil o céu e a terra desaparecerem Do que ser tirado um simples acento De qualquer palavra da lei Se um homem se divorciar E casar com outra mulher Comete adultério E quem casar com a mulher divorciada Também comete adultério Jesus continuou Havia um homem rico Que vestia roupas muito caras E todos os dias dava uma grande festa Havia também um homem pobre Chamado Lázaro Que tinha o corpo coberto de feridas E que costumavam largar perto da casa do rico Lázaro ficava ali Procurando matar a fome com as migalhas Que caíam da mesa do homem rico E até os cachorros Vinham lamber as suas feridas O pobre morreu E foi levado pelos anjos Para junto de Abraão Na festa do céu O rico também morreu E foi sepultado Ele sofria muito No mundo dos mortos Quando olhou Quando olhou Viu lá longe Abraão E Lázaro ao lado dele Então gritou Pai Abraão Tenha pena de mim Mande que Lázaro Mole o dedo na água E venha refrescar minha língua Porque estou sofrendo muito Deste fogo Mas Abraão respondeu Meu filho Lembre que você recebeu na sua vida Todas as coisas boas Porém Lázaro só recebeu o que era mal E agora ele está feliz aqui Enquanto você está sofrendo Além disso Há um grande abismo entre nós De modo que os que querem Atravessar daqui até vocês Não podem Como também os daí Não podem passar para cá O rico disse Nesse caso Pai Abraão Penso que mande Lázaro Até casa do meu pai Porque eu tenho cinco irmãos Deixe que lhe vá E os avise Para que assim não venham Para este lugar de sofrimento Mas Abraão respondeu Os seus irmãos Têm a lei de Moisés E os livros dos profetas Para os avisar Que eles os escutem Só isso não basta Pai Abraão Respondeu o rico Porém se alguém Ressuscitar E for falar com eles Aí sim Eles se arrependerão Dos seus pecados Mas Abraão respondeu Se eles não escutarem Moisés Nem os profetas Não irão crer Mesmo que alguém ressuscite Música 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 Legenda Adriana Zanotto